Música Nós teremos o apoio da Polícia Militar, do Pernambuco, da Polícia Civil também, com a operação de coberturas, passando por esse roteiro alternativo, garantindo a tranquilidade para quem deslocar por esses roteiros que terá policiamento e apoio. Como é que você vai dizer que você tem essa mudança, essa rota tecnológica também, você tem as obras que não são realizadas naquele trecho? Não são pelas obras, mas sobretudo para criar uma nova cultura, se vocês poderem deslocar por outros roteiros alternativos, que é mais fácil, mais tranquilo, e gerar meio transtorno, facilitar a ida e retorno do período das suas roteiras. Como vai ser a orientação para esses roteiros, como resultado é o comum? Nós teremos placas indicativas, nós confeccionamos 100 mil componentes com orientativos e também vários cartazes que vão ser inscrito na distância desse processo da população, nas praias, especialmente, e também também ligando as bombadas eletrônicas de modo que o cara da fluidez do tráfego nesse período. Sim, teremos veículos de apoio, tanto vinhos como também veículos públicos, que vão estar em um eventual acidente e um problema de pano no perigo, vão estar ajudando a retirada para a fluidez melhor do tráfego.